Uma formação profissional de qualidade pode mudar suas perspectivas. Para quem já está no mercado e quer ir mais longe, ou para quem busca uma formação para conquistar seu espaço, o IFSC oferece mais de 100 cursos técnicos e de graduação inteiramente gratuitos. São mais de 20 unidades em todo o estado. Inscreva-se até o dia 9 de novembro pelo site www.ifsc.edu.br IFSC, uma nova perspectiva para a sua vida. Se inscreva no canal.